Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de Uncharted, capítulo 11, debaixo do nariz. E vamos que vamos. Caralho! Olha! Eu fico abismado com o nível de detalhe que eles colocam. Ok, vamos lá. A torre tá ali? Tá ali. Vamos lá. Oi, gente! Tudo bem? Vocês têm um tempinho para ouvir a palavra do Alan? Sai da frente, porra! Caralho, pessoal mal-educado! Vou dar um soco na tua... Cara, o pior é que eu pensei que ele ia dar... Vai poder dar soco na velha? Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora! Sai se esfregando em tudo. Olha o que que é aqui. Dá aquela olhada aqui. Oh, me lembrou da lastovã essa parte. Tem uma parte que parece isso. Foi mal aí, olha, tu lhe manda. Ah, oh, si, de reparo, Boku. Ah, aqui é o quê? Imigração? Oh, nem me lembro daquilo. Arstorst. Olha o cara pintando aparelho. Ah, amiga, você vai ficar uns 5 anos pintando se você pintar assim, viu? Ok. Cadê a torre? Ah, tá, é ali. Já me perdi, né? Incrível a proeza. Ah, eu quero maçã fresca. Me vê uma maçã aí, velho. Beleza, beleza. Aqui. Ah, muito obrigada, senhor. Aproveite a sua maçã. Obrigado, senhora. Vou contar. Qual é a maçãzinha, né? E esse marsupilame aqui? Ih, amiguinho. Como é que você tá? Ai, que fofo! É um marsupilame. É um lêmure. Nada de marsupilame. Que porra é marsupilame? Afinal, assim, não sei que caralho é um marsupilame. Tinha um desenho, né, cara? Marsupilame. Ele roubou minha maçã, porra! Caralho, fui roubado por um lêmure. Eu vi essa, hein? Eu tô ligado que aqui, eu não sei se é agora. Não, acho que não é agora. Mas aqui vai ter um achievement pra eu pegar muito... Depois eu falo quando chegar. Tem razão, cheira bem mesmo. Ok, ok. Fute turista! Fute turista é o caralho, filha da puta! Olha o respeito! Porra! É, a gente vai entrar pela frente mesmo? Não vamos nem dar aquela explorada aqui por trás? Aí, ó. Tem algo raspado aqui, ó. Ah, nossa, já? Nossa, não vou nem falar nada. Com certeza vai estar trancado, daí a gente vai por ali. É que o cara é... Eu já penso um passo à frente, né? Que eu sou um matemático famoso. É, eu percebi, amigo. Desgratado. Olha que bonito, eu vou até dar molho. Olha isso, velho. Vai tomar no cu esse jogo. Só isso que eu falo. Vai tomar no cu pra quem fez essa merda. É muito bom. Porra. Nossa, dá pra morrer por aqui também. Deixa eu ver. Ah, dá pra sobreviver, vai. Pelo menos tem uma bela vista, né? É, amigo. Você pode ir pro lado? Porra, obrigado. Ok. Ok, vamos ver o que temos aqui. Maravilha, maravilha. Ó, o cara chegou rápido até o Sully. Uau. Esse lugar tá mais conservado que as outras todas. O símbolo de Edward England. Como no mapa. Tá, o que a gente procura? Boa pergunta. Tô sentindo que meu irmão vai ser pego, mano. Não sei porquê, mas eu tô com esse sentimento aqui no meu ânus. Esse aqui ia ter tesourinho aqui, não. Ô, tem? Ô! Mas é uma xícara. É um balde. Foda-se. Eu esqueci o nome disso. Um bowl. Eu esqueci em português. Qual é o nome de bowl em português? Uma tigela. E sopa. É uma torre de relógio bem alta. É? É. É mesmo. Ok, né? Lá vamos nós. Hum. Quanto você quer apostar? Ah, beleza. Escorpião. Touro, meu signo. Ah, touro. Quatro signos. Quatro signos. Quatro signos. Aí em cima. E essas coisas. O chão parece fechadura. E esse signo ai? O signo da escada? Era Ok, um escorpião Ah, a ordem que elas apareceram Só tem que me puxar não Eu acho Aí, perfeito, ok Tá O que que eu faço? Pulo aqui e Consegui Consegui o que? É, eu percebi Agora tenta não se prender nessas engrenagens Pode crer Ok, eu não estou entendendo ainda O que eu tenho que fazer, vamos né Tentar descobrir Caralho, o cara é um gênio da aritmética Um gênio quase Ok, a engrenagem está presa aqui Tudo bem? Sim, beleza Tá, mas comigo não está beleza Eu não sei o que eu faço Ó os dedos Filha da puta Não, 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 não pula Calma, calma Aí, porra Agora eu subo Agora eu subo? Eu subo ou desço? Ai, subo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Opa Que aleatório, né mano Ok Ok, isso é muito alto Esse não funcionou, Ned É porque eu não fiz na ordem O primeiro é escorpião Só que, né, eu não sei onde é que está a porra do escorpião Tem alguma coisa ali Olha lá, escorpião, terceira leão Tem alguma coisa aqui Não, estou muito louco Estou maluco, mano Estou usando drogas Entorpecentes Dá para eu subir aqui? Tá, eu tenho que achar o escorpião Ali está o touro Oh, aqui está Ah, beleza Aqui está o escorpião É aqui mesmo que eu tenho que vir Aí Aí, escorpião Vamos lá Agora foi, aí Ok Ok, então vamos para o próximo Ah, o próximo é aquário Está ali embaixo Será que eu me mato se eu pular? Provavelmente sim Então eu não vou arriscar, né Caralho, amigo Eu quero descer aqui Aí 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 Próximo aquário Na mão O cara faz logo um horóscopo na hora, né Antes de bater o cinto Quero ver o que esse filho da puta vai falar do touro, mano Olha o respeito Nós já foram Faltam dois Ok, agora é o leão e depois o touro Por que touro é o último? Eu não mereço? Dignidade? Tá Ok Ok Tá, eu tenho que... Cara, não Eu pensei que era assim Cara, como é que eu subo ali? Cara, não é assim? Ok Eu meio que tomei no cu Porque eu não sei sair daqui Não é pro lado Eu tenho que subir nesse peso Que peso? Aqui? Mano, eu pensei que fosse aqui, ó Eu subo aqui Até eu subo mais Calma, eu subo aqui Daí quando eles... Ah, tá Entendi Sou meio burro, mas deu tudo certo no fim Esse aqui é o leão É o terceiro depois do touro, né É isso aí Vamos lá Eu não cheguei no touro ainda Caralho, moleque Leão Tá destrancado Ok, só falta um O touro tá lá em cima Beleza, já vi Ok, vamos ver que ele vai falar do touro Ó o respeito dos tourinos Igual eu Um pouco mais não rola Tá, calma Será que... Caralho, calma Será que é aqui que eu tenho que vir mesmo? Daqui eu passo pra lá Ah, é, eu tenho que subir no pêndulo lá Nossa senhora, moleque Tá, agora fodeu, né Pra onde eu vou? Caralho, você ganhou a moça Vão Ele deve estar bem Ele nem falou desculpa Foda-se a touro telefone Ei, funcionou Cara, é um pirata com fone de ouvido Que porra é essa? É isso Nada Ei, mas tem um sino enorme no topo Pera aí Vão subindo Não Não Tá, qual que é... Apareceu o símbolo Beleza Ok Ok Tá fácil, tá fácil Eita porra Alô 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 Onde estás? Melhor ir logo Vamos, 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 vamos Nossa, quase que eu faleço Foi divertido Ok Uau Isso sim Nossa, olha essa vista, velho Agora eu vou foder o relógio e tudo Era aqui? Na real, não era aqui Eu sou uma mula Dá pra eu subir mais? Ok, não dá pra eu subir mais Será que eu tenho que mexer o relógio antes? Acho que eu tenho que mexer o relógio Será que... Eu nem olhei aqui, né, na janela antes de mexer Deixa eu ver se eu tenho que mexer alguma coisa Aí, aí, aqui, lojinha bonita Pronto Eu acho que é só isso Dá, será? Acho que dá Ah, deu Pra passar por aqui Dá Perfeito Caralho, quase tomei na pirombinha E agora, agora sobe mais? Sobe mais Que conveniente, porque é um buraco aqui Tá, vai ter um tesouro aqui atrás, ó Ou não, é a entrada Então, vamos pro outro lado Pra ver se tem um tesouro Será que nos lugares assim sempre tem um tesourinho, não? Só espero que você esteja bem, Senna Não tem um tesourinho aqui, não? Sério? Nenhum tesourinho pro pai? Olha só essa vista Nenhum tesourinho pro pai, hein, velho Caí no conto do tesouro do pirata louco Nossa, que bonito Que bonito É muito bonito! Ok, Sully, consegui Isso Vai acontecer Nossa, vou perder a audição A vida Sully, cuidado aí O que aconteceu? Desculpa, a alça quebrou É, tenta não derrubar mais nada da minha cabeça, ok? Ah, moleque, só pula ali, ó Tocar manualmente Vai Ah, vamos lá Vai que vai Vai que dá Nossa, ele vai ficar muito... Nossa! Sai ali Sai da frente Agora Beleza Que pariu, velho Esse cara não pode botar a mão em nada Ok Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Puta, desce, desce, desce Abrimos, pronto Ae Caralho Pô, pelo menos vai ser rápido Ninguém ouviu Será? Susto Meu Deus É isso ali Merda Pelo menos consegui abrir a porta, né? Era uma forma de fazer Tudo tranquilo? É Vai, força pro pai Caralho, velho Ei, olha A moeda Você quer? Claro, por que não? Vamos ver o que tem lá embaixo Torcendo pra achar pilhas de ouro e joias Sam, finalmente, você tá bem? Masculhei a minha torre, não achei nada Bom, a gente tá no lugar certo, sem dúvida Pode vir pra cá Tá falando sério? Tá, tô indo pra aí Ele tá vindo Que bom Eu ouvi, né, amigo? Eu não sou surdo, né? Graças a Deus Porra, o cara me mandou uma dessa Tô ouvindo aqui, né? Velho burro da caralha Ai, senhor, sai da frente, porra Obrigado As cobrinhas Já pensei nisso Ó, já tinha luz automática Ei, são os nossos rapazes? É Henry Avery, Thomas Till É parceiros no crime Nossa senhora, mais um puzzle Os fundadores Fundadores de que? A pior caça ao tesouro da história? Os símbolos do Avery e do Till É, mas são um pouco diferentes É Eles têm esses padrões de estrelas Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? Hã? Tá, não entendi Calma Volta, hã? Eu não entendi, senhor Como assim qual... Eu não entendi, eu sabia que era assim Ok Vamos dar uma olhada? Tá Só um instante Nossa, agora eu vou ter que juntar os de baixo Adam Baldrige And Bonnie E Christopher Condon Ai, lá vamos nós, né? A vida é feita de escolhas Para todas as outras Use Mastercard Ok, calma Mano, eu não tô vendo nem os pontinhos, velho Ô, filhas da puta Tá, esse daqui pega nesse? Eu lá vou saber, velho Que dizer, se são muitas trocas Vamos ver onde aquela porta dá Tá bom, ele até desistiu Falou, foda-se, você é muito burro Somos dois então Ei, olha, eu tinha razão Baldrige, Bonnie e Condor Excelente Mas por que eles estão aqui? Ah, tem um pedacinho aqui, ó Três embaixo L2 Uau Aquele bigode É quase tão imponente quanto o seu É, olha essas estrelas Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do Tio na outra sala Três embaixo e uma em cima Ok, vamos ver essa daqui Achei mesmo, Condon foi o famoso Billy Manetta Acho que usou uma mão pros X Billy Manetta Duas embaixo, essa Ok, ok E a mina, que caralho é isso? Ana Maria Braga Três embaixo e duas em cima Tranquilo Simbolos do Avery e do Tio As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também Ah Caralho, calma, eita, calma, 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 calma Calma, 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 calma Tá, eu não entendi, ô, filho da macaquinha Ô meu caralho Como que eu mudo? Eu quero ir pro outro Ah, tá, ah, tá, tá, calma, é esse daqui Não, não, aí Agora esse daqui Aí Coloca Perfeito, agora esse daqui Aí, alinhei, ó E essa uma aqui? Não é assim? Não sei, vamos ter que testar Ô, filho da puta Vamos ver se é isso É, porque lá tá meio apagado, né Então não dá pra ver direito Hum, ok, então deixa eu ver melhor, né Ó, os piratinha É de lado, o cavalinho é pra lá E o dragão é de ponta cabeça, tá O cavalinho tá certo O cara é bom, bom de cama O cara é muito bom, velho Eu quase resolvi sem saber sozinho É um gênio Ah, fala sério, velho Fala sério Então, quem são esses caras? São Ah Eles são Você não sabe, né? Ei, tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos Você pode ir pra seu telefone O que? Telefonema pra um amigo? Quase Quem vai tirar foto Mensagem pro irmão Ah, tá Eu que tiro foto Como é que tira foto? Ó, eu enquadrei bem, eu senti Mano, que sensacional, velho William Mays E essas pinturas são bem bonitas Se a gente não achar o tesouro Talvez dê pra vender elas pra um museu Vamos achar uns padrões de estrela Ok, só tô dizendo Tá, nesse daqui eu não Não tô enxergando Eu não tô enxergando muito bem Lá vamos nós Nossa, esse vai ser difícil, hein Já vi Já vi, tava Ai meu Deus, tá tremendo o controle Por quê? Ah, o telefone tá tocando Ei, ainda tá na torre? Sim, eu acabei de descer Guarda a foto que você enviou Depois eu conto Agora só me fala quem é quem Bem, o Vincent Richard Wand O tridente é Joseph Farrell E as duas mãos com a pérola São William Mays Tá ótimo Fica num lugar com um bom sinal Eu posso precisar de você de novo Espera Nathan Vocês acharam o tesouro? Não, ainda não Mas eu tenho que entender Um mecanismo aqui E eu te aviso Ok, ok Cadê ele? Ele era o capitão do Dolphin Parece que ele e o Baldrige Competiam pela melhor peruca Tá, não dá Ah, tá aqui Caralho, tá muito difícil esse Ok, agora tem um caído Que a gente vai ter que levantar, né senhor? Dá aquela ajuda aí Beleza Valeu Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu me importo Ok, ok, ok Vamos lá Onde está o negócio Que eu não estou enchendo Achei Tá aqui, ó Bem aqui Ali Ele já rasgou Nossa, mostra até ele rasgando Vamos lá Vai, vamos resolver o enigma do príncipe aqui Amigo, não tem como a gente fazer aqui igual Ah, ok Nossa, vai ser muito difícil esse Ok Ok, esse daqui É assim É assim? É caralho nenhum, mano Que é assim Nossa senhora Tá, talvez seja Calma Ok É assim? Ok Acho que é assim Tá, então é o branco em cima Preto em baixo Tridente de ponta cabeça E as mãos de ponta cabeça Tá, vamos lá Vamos ver se é isso Vamos ver se esta é a verdadeira face Branco em cima Preto em baixo Já está certo O tridente de ponta cabeça E as mãos de ponta cabeça Eu acho que não é bem assim Ah, calma É assim? Ih, caralho Tomei no cu Ih, caralho Ih, caralho Calma, diário Calma lá Vamos lá Vamos lá Ó Opa É... Ué, mas Não está certo isso Nossa senhora Ok, ok Vamos lá Vamos de novo Vamos novamente De novo Tá, esse daqui pode... Amigo, bota de... Puta que me pariu Pode ser assim também, ó Opa, calma Quero esse daqui Porque eu botei meio torto, né? Vamos botar certo Não, não é assim Porque tem negócio Que está faltando ali, ó É, não Não é assim Porque tem um ali Que não encaixa Não, não encaixa certo Tá, calma Nossa, eu tenho muito O que pensar Ahn... Assim pode ser Ok E para encaixar nesse Tá, então, ó Ó, o branco O branco na esquerda O preto na direita O tridente virado Para a esquerda Tridente... Calma O tridente está Opa Assim O susto da caralha, velho Porra Caralho, velho Não, não abre mais nada, não Ah, tem mais, velho Mais 540 Ah, sabe Eu estou chocado Por você não conhecer isso Eu conheço Só vou confirmar Que o Sam sabe É que ele gosta De se sentir útil Só isso Aham É claro Puta, tá Nossa, tá caro fogo Nessa merda Fudeu Uma tocha caiu Ou algo assim Vem, vamos ver o que sobrou Não reconheço esse cara Parece bem mais novo Do que os outros piratas Aqui, ó Já foi uma Ok Ai, está vibrando Da esquerda para a direita Edward England Tarik Bin Malik Ai, One Direction Aziz Al-Bazra Nunca tinha visto O símbolo do macaco É, amigo Primeira vez para tudo, né Sem nome A roupa dele parece moura Ok Já achei mais um ali Eu acho O símbolo do macaco, mano Qual que é o nome desse mano? Ah, está queimado E daquele ali? Edward Ou seja Esses dois eu não vou saber o nome Então eu vou ter que Nossa, tomei no cu Cadê essa caralha? Achei Estava ali Edward England Já achei fácil Cara fortinho Ai, viadão da porra Que caralho é isso, mano? Cara fortinho Ok, vamos lá Nossa Vai ser difícil esse Já sei Eu tenho um nome de dois deles Acho que ainda dá para descobrir É Tá Nossa Nossa Não, não tá Tá, esse daqui Eu viro assim E boto aqui Daí eu pego esse daqui Coloco aqui Dessa forma Correto? Não Talvez Daí Nossa senhora Ficou mais torto que o meu pau, velho Daí Esse daqui Eu coloco aqui Perfeito Perfeito Nossa O cara é um Um gênio moderno Eu diria Tá, não Tá errado isso É o próximo Próxima giradinha Aí Tá Ou seja Não sei o que eu faço Tigre de ponta cabeça E negócio de ponta cabeça Dos outros dois eu rezo Vamos lá Opa Boto errado Perdão Tá, esse daqui é de ponta cabeça Tigre de ponta cabeça E esses dois Fudeu Fudeu Tudo que tem direito Na existência da humanidade Ai que susto Puta que me pariu O que temos? Ainda não sei Talvez É enviar pro Sam Sério? Ei Você disse que ele é especialista em piratas Só tô dizendo Ok, temos uma Ok, né Vamos trabalhar aqui na tecnologia Duas Última Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir Vamos ver Sabe Isso me lembra Espera aí O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto Caralho Pega aqui Sabe Os recrutas do Avery Não tinham smartphone Obviamente Obviamente Logo Esse é o único jeito Que eles tinham De pegar a próxima pista Isso é uma pista É Deixa eu ver Voilá Isso deve ser Os ventos Alísios É Isso aqui parece A latitude Eu acho que tá na hora De fazer as malas De novo De novo O que? Pro Deus Cor licentia Não, não Não pode ser Pode ser o que? Ah, meu Deus É tão óbvio Nate Como é que eu não vi isso antes? Corta esse papinho de cientista maluco Porra Do que você tá falando? Meu Deus Peraí Sam, recebeu as fotos Tô aqui de boa Ligando pro telefone do Sullivan E olha só quem atende Filho da puta Tranquilo, Nate Ei, Rafe Quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não Rolou uma grana alta pra achar vocês É Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waver E ouvi dizer que a concorrência é forte É, vocês tiveram uns momentos de sorte Mas no fim o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waver Haha, tá parecendo uma aposta Oh, Nate Você sabe que eu toparia Mas a minha amiga Bom, ela prefere Reduzir os riscos desnecessários Uau Rafe Adler ouvindo ordens de um abraço A que ponto chegamos? Olha, Nate Vou te fazer uma oferta irrecusável Você larga tudo Vai pra casa Cuida da sua vida E vai ficar tudo perdoado Pelos velhos tempos Mais tentador que pareça, Waver Eu vou te dizer que Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente Ok Pro Deus, quad licentia Por Deus e liberdade Que fotos ótimas Belo enquadramento Você raqueou os telefones Você roubou minha cruz Escuta, Nate Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é Vai aceitar a oferta O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal Mas eu preciso atender essa ligação Nate, mais uma coisa Nate O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Fudeu, né? Em breve, amigo Merda Deixa eu adivinhar Tem um grupo armado vindo pra cá agora Sam Por Deus e liberdade Você sabe o que isso significa? Sam, escuta Se esconde em algum lugar agora E destrói o telefone O que houve? O Rafe sabe onde a gente tá Você tem que achar um escondendo Sam Sam Droga Ei Eu compro um novo Tá podendo, hein, amigo Caralho E agora, dá pra sair daqui? Ah, vai Ah, vai Ou se vai Ah, é aqui o Ativement, eu acho Quer ver, ó Mostrar pra vocês Que fera Nossa Com certeza é a Torre do Sam Vamos Por aqui Fizeram uma demonstração desse jogo, né Dessa parte do jogo Na E3 Desculpa E na E3 o controle do cara Parou de funcionar nessa parte Então, tipo, ficou parado o jogo Ficou assim E daí se você ficar parado aqui Por um tempinho Você ganha um Ativement Eu acho Eu espero Vamos ver Vamos ver Vamos esperar mais um pouquinho Vou ficar parado Daí, né, já é uma dica de Ativement Vamos ver se dá Vai, vai Não, vou mexer Não, tudo tranquilo Vou ganhar, vou ganhar Não vou Vou ganhar, vou ganhar Não vou Cadê? Meu Deus Cadê? Meu Deus Aê, caralho Estátua, porra Ihi Com licença Com licença, caralho Nossa, ele deu uma encrochada na mina Não vamos ficar pra saber Eu não quero mesmo ficar pra saber Só quero ir embora Vamos 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 Sai, senhor Que abracinho gostoso Ah, nossa Não, velho Eu ainda tô com essa pistola merda Boa, moleque Fiz uma pra Deus lembrar de você Eu também fiz Eu tenho uma K? Não Agora tenho Filho da puta I need backup Nossa senhora Cadê essa porra desse carro? Ah, não Não, não, não Escopeta, não Tá, fudeu, né? Falou, seus porra Ok, definitivamente não dá pra eu matar aquilo Vamos, porra Vamos, caralho Ai, 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 ai Ai, ai O carro tá vindo Ai, meu Deus Aqui Olha o saco esvaziando Olha essa porra Esse saco esvaziando Caralho Esse jogo é uma merda Tão bom Vamos morrer Vamos morrer Porque o saco esvaziou Quem que teve a ideia De deixar o saco esvaziar Caralho Tá, não morri Não morri Não morri Sai, 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 sai E eu me atras Sali Velho broxa do caralho Tá, tem que ir pra onde Nossa, que carro de merda Não é possível, né velho Não é possível isso, né caralho Ok, 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 ok Todos estão morrendo Todo mundo está morrendo Todo mundo está morrendo Agora eu vou me esconder aqui Para esse carro de merda Me pegar Nossa, tá mó cheirinho de alho No caso Mano, na moral Será que os temperos do jogo Que o cara está destruindo Esse jogo é tão real Que eu não duvido Na moral Agora eu não sei Se é em casa Se é o tempero do jogo Ai Ah, mano Abraço vocês aí Ó, presente Tô afim de ficar Me matando ou não Tá vendo? Vamos subir Olha, tá aberto Nossa, vamos mesmo Caralho Ok, ok Ok, ok, ok Não, você vê Tá, você está louco, porra Só falta o carro subir aqui no telhado, né Eu duvido Ai, ó, o que eu falei, né Velho, a vida é bela mesmo Será que dá para eu subir nessa merda? Tá Ô, meu jipão Vamos, moleque Vem Sully, pelo amor de Deus Vamos que agora, caralho Ficou só até o nariz Caralho, moleque Mandei um drift Sai fora, porra Meu Deus Meu Deus Eu não sei qual caminho eu vou Eu fui certo Eu fui certo Tem vários caminhos Que lindo Sai da frente Sai da frente Pó pipoca Maçã Eita, caralho Plano B, esquerda Vou ver Direito, invertido Ai, senhora Ah, meu amigo Nessas horas Eu atropelo todo mundo Caralho, caralho Caralho Ai, ai, ai Talvez tenha dado merda aqui Calma Calma, confia no pai Aí Aí, tá tranquilo Esse carro está dando muito rápido Para o meu gosto Aí, estou bem Estou bem Nossa Eu não sei para onde eu vou Porra Vou aqui Vou aqui Cara, tem tantos caminhos existentes Que eu não sei Meu Deus Da roupa do varal Está no meu pau Está no meu carro Ai, filha da puta O que é isso? Segura aí Ai, ai Nossa, suspensão do carro Já foi, né Ok, ok, ok Ok, ok Ok, aqui, aqui Não matei ninguém Até agora Filho da puta Filho da puta Estou voltando? Caralho Que escadariço Ai, caralho É, eu percebi, né Mano, que incrível Que incrível esse jogo Ok, ok Drift, drift Nossa, mandei um drift lindo aqui Ok, ok Mano Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Ah, mano, já dei Já dei Confio no pai Mano, ele puxa o freio de mão Quando eu uso o freio de mão Ele puxa o freio de mão no carro Olha, olha Ele puxa Olha o bracinho dele O bracinho dele O bracinho dele Eita, pô, o bracinho dele Ficou louco Direita Deixa comigo Deixa comigo Ai, ai, ai Uuuuuh Ok, ok, ok O bracinho dele O bracinho dele Fica louco O bracinho dele Fica O bracinho dele Caralho Que jogo Censa Caralho Que jogo Censa Que jogo Vai, 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 vai Vamos, vamos Vamos Vamos, moleque Vamos, moleque Com o pé no pai Continua seguindo o comboio Tá, tá Dá pra eu vir por aqui Dá, 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 dá Meu Deus do céu Tanto de jeito Caralho, velho Ok, tô tranquilo Tô vindo num caminho aqui agradável Parece Ai, meu Deus Ok, ok Ai, meu Deus Vou matar as cabrinhas Vamos, vamos Caralho Santo caralho De jogo Filho de uma puta Velho Meu Deus do céu Meu coração Tá batendo forte Que jogo Que jogo Nate Caralho Que jogo Filho de uma puta Eu amo esse jogo Caralho Meu Deus Eu tô mais arrepiado Que uma piroca No meu cu Velho Vamos Vamos Meu Deus Que jogo Filho da puta Caralho Velho Meu ombro Ai Caralho Mano Eu vou chorar Velho De emoção Por isso Tá jogando Essa obra-prima Nossa senhora Caralho Onde eu peguei O bagulho Agora que eu vi Nossa eu matei Que que é que eu não tenho Um boneco vivo Eu te matei senhor Falou seu merda Sai de perto meu irmão Caralho Calma Ae mais um Mais um Mais um Tem que puxar o gancho Caralho Mano Mano Vai tomar no cu Velho Esse jogo aqui não Não pode Não pode Ai 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 Vamos Tem que pular Ok 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 Tudo sob controle Tudo sob controle Tá Tá Vai Não Não Calma Não tá tudo sob controle Agora tá Eu acho Mano Como que eu vou Acertar tiro Nem possível Nossa Vocês estão fodindo Ai caralho Eu vou morrer Eu não tive de trás Da impressão minha Ok Morri Morri Vocês são os merda Vocês são os merda Vai você Ok Já foi esse Já foi esse Agora eu vou ficar esperto Mano Tinha carro atrás de mim Eu nem vi Eu acho Ou era do lado Ok Matei Aí Caralho Agora eu tô esperto Ok Pula no veículo Vai ser o meu Isso aqui me pariu Vai ser o filho da puta Caralho Porra Porra Nossa senhora Meu Deus Esse jogo Esse jogo Sai 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 Ok Ok Tem a gente atrás Tem gente atrás Eu não consigo Por que você não atira Mano Esse cara não atira Não é possível isso Eu vou morrer de novo Vai 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 Agora você tá fudindo na minha mão Agora eu tô apertando o botão Seu merda Não sabia Caraca Não vou tomar um roll Aqui à toa Ae seu merda Agora tá comigo Vai Vamos Vamos Cadê meu irmão Dá pra eu atirar? Não Acho que não Tranquilo 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 Vamos Ok 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 Ai 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 Meu irmão tá ali Já vim Já vim É o primeiro Da porra Ai 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 Morre Seu filho da puta Não esconde em mim Não esconde Ai Caralho velho Tem muitas pessoas No tiro Meu Deus do céu Nada acontece Ah mano Foram-se Vamos Puxa Vai Vai Puxa Ai Ai Recarrega Eu tô sem bala Vai embora daqui Você também é o pro Caralho Ai 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 Tô com bala Tô com bala Tô com bala Tô com bala Cadê a metralhadora Ai Recarrega 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 Ai 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 Já foi mais um Já foi mais um Vamos lá Vai Vai mais um aqui Falou Tem que pular nos carros Ah Seu merda Tá Tá Ok Mais um já foi Dá pra pular na moto Ah mano Dá pra pular naquilo Eu espero que dê Sai daqui Ok 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 Vamos Meu irmão tá aqui Sai fora Seus porra Sai daqui Caralho Nossa Só tem moto agora Só tem moto agora Vamos Vamos Vai pular no meu carro não Caralho Cadê os próximos Vem seus merda Caralho Velho Senna Tô chegando Confia no pai Velho Ai meu senhor Pinto Meu Deus do céu Vai desse jogo Caralho Vai você Falou porra Ok Ok Faltam dois Faltam dois Com dois vão quatro Boi Caralho Já foi um Já Foi mais um Chega mais perto Estou pesando Ok Ok Sobe Sobe Entra no maldito carro É só mais rápido Não discute Cuidado Meu Deus do céu Eu não sei o que eu tô jogando É a coisa mais incrível Que eu já joguei na minha vida Olha isso Velho Parece de verdade Essa porra Caralho Mano Não é possível Tenho que dar o fora Ah não É de verdade Tá pegando fogo na minha casa Eu não sei Não é possível Tá Como é que dá o fora Aí Vai 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 Impossível de sobreviver Depois disso Por que arriscar Isso não é bom Ok vai Peça da puta Não vou sobreviver ao que É Pula não O filme É o melhor filme de ação Da minha vida Essa porra Ai que que eu vou fazer com essa porra Caralho Filha da puta Chupa minha rola com essa Esse carro do Batman Vai porra Vai porra Vai porra Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Meu Deus do Senhor Senhor Jesus Caralho Tô atirando Porra Tô atirando Meu Deus Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Caralho Tem moto atrás Meu Deus do céu Não tem como apreciar Essa beleza Minha nossa Você tá bem? Sim Vamos sair daqui Meu santo caralho Eu não tô nem bem Meu coração não tá normal Deve tá passando mal Enfim gente Eu vou terminar esse vídeo por aqui Aproveitar que acabou Essa perseguição frenética E mano Eu não sei nem o que falar Foi Como eu disse Foi o bagulho mais incrível Que eu já joguei Essa parte Esse episódio Eu tô no capítulo 10 Eu não sei se eu tô no 10 Ou no 11 Mas esses últimos dois Desde que a gente chegou em Madagascar Foi a coisa mais intensa Acho que eu joguei Não sei Na minha vida ultimamente Foi incrível Foi incrível Foi incrível Eu não sei explicar Caralho Que sensacional Mano Na moral Eu tô sem palavras Pro que eu acabei de jogar Eu não sei Eu não sei O que eu acabei de jogar Foi tipo Um melhor filme de ação Que eu já tive o prazer De estar dentro Jogando Não dá pra botar em palavras Eu espero que vocês tenham gostado E sentido Tudo que Que essa porra Desse episódio Proporcionou Deu até mais tempo Do que o normal Mas né Não dava pra parar Foi do começo ao fim Ação 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 Frenética Comentem o que vocês acharam Por favor Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais desse episódio Foi uma das coisas mais absurdas Que eu já joguei na minha vida Comentem Eu já falei isso Eu tô louco Muito obrigado Que você gostei Nos vemos no próximo vídeo Então um abraço Falou Próximo Não Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto